Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galerinha do YouTube! Eu sou o professor Vitor Mardocchi e tô aqui na Produtora Reis pra gravar mais uma dica de física pra ti do canal Bioexplica. E hoje a gente vai falar pra que servem os espelhos esféricos, tudo bem? O espelho plano tu sabe, tu tem aí na tua casa, tu usa pra te arrumar. Inclusive, a gente já soltou uma super dica sobre espelhos planos. Mas pra que servem os espelhos esféricos? Bom, primeiro, você precisa lembrar que existem dois tipos de espelhos esféricos. Nós temos o espelho convexo e o espelho côncavo. O espelho convexo tem um superpoder, ele tem uma grande função, que é ampliar o campo visual. Você consegue ver mais coisas usando um espelho convexo, tudo bem? Do que usando um espelho plano, do que usando até a sua vista diretamente. Então, olha só. O meu espelho convexo, por ele conseguir ampliar o campo visual, ele é utilizado em retrovisores automotivos. Então, já tava dirigindo lá um carrinho, já viste aquele pessoal que põe tipo uma bolinha, um espelho redondinho no canto do retrovisor? Aquilo ali é um espelho convexo. E como ele amplia o campo visual, ele pode aumentar a tua segurança na hora de fazer uma manobra no carro, tudo bem? Só fica atento, que ele distorce a tua sensação de proximidade, tá bom? Olha lá. E ele é usado também em sistemas de segurança. Quando você tá chegando numa loja, você já viu um espelho meio redondo, arredondado, que fica no canto superior da loja? Pois é, aquilo ali é um espelho convexo e serve pra ampliar o campo visual do caixa. Por exemplo, eu tô aqui no caixa, eu tenho um mercadinho, e aí, usando o espelho convexo, eu consigo ver tudo o que tá acontecendo na minha loja. É uma alternativa mais barata em relação às câmeras de segurança. Olha lá. Então não esquece, espelho convexo, ampliar o campo visual, tá bom? Já o espelho côncavo, ele tem três grandes propriedades que são importantes pra ti. O espelho côncavo, ele consegue concentrar os raios de luz em um único ponto, ele concentra os raios de luz no foco, tá? Ele consegue projetar a imagem, aí não te esquece. Pra uma imagem ser projetada, essa imagem tem que ser real. Imagem virtual não é projetada. E o espelho côncavo, ele consegue ampliar as imagens, tudo bem? Devido a essa propriedade do espelho côncavo de conseguir concentrar os raios de luz, ele é utilizado para antenas parabólicas. Aquela tua antena que tem um formato côncavo, ela não tem esse formato à toa. Quando as radiações eletromagnéticas vêm do satélite, elas batem na tua antena parabólica e são refletidas pra um único ponto, tudo bem? Então concentrando os raios de luz. Olha lá. Devido a essa capacidade de projetar a imagem, o espelho côncavo, ele é utilizado em farol de carro, tudo bem? O farol de carro, ele pode ser de dois tipos. Pode ser um farol projetor, que usa uma lente, ou um farol refletor, que usa um espelho. O espelho que o farol refletor utiliza é um espelho côncavo. E devido a essa capacidade de ampliar a imagem, o espelho côncavo também é utilizado em telescópios, fechou? Galerinha, eu sou o professor Vitor Mardocchi, segue lá no Instagram, dá like aqui no canal, curta, compartilhe, e bate um print dessa dica, porque eu vou trazer mais física pra ti. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Eu acho que é isso, gente. Obrigado.